Não sou piloto amador, tiozão entende isso, se piscar certo a nossa falta é natural subir no giro, motor ignorante deixa o clima hostil, tem que ser chavoso pra representar o Baby Brasil. E aí rapaziada, tranquilidade, pra quem não me conhece eu sou o Davidson, hoje vou tá fazendo um vídeo rápido aqui rapaziada, só pra explicar algumas coisas pra vocês, tá ligado? E responder alguns comentários aí, na verdade eu já respondi, vamos dizer que 99% dos comentários já respondi lá nos comentários mesmo, mas eu sei que nem sempre na escrita não fica muito explicado, entendeu? Então vou explicar um pouco pra vocês aqui nesse vídeo, vídeo rápido também porque fica fácil de editar e falar sobre mais um pouco do carro, né? Beleza? Então vamos responder aqui alguns comentários aqui, beleza rapaziada? Vídeo rápido aí, eu mudei já algumas coisas no Celta, vou deixar as fotos passando aí porque eu não vou filmar ele agora, ele tá lá embaixo na garagem, e pra mim descer lá agora é embaçado, eu acabei de acordar, peço desculpa aí a cara inchada, acabei de acordar, eu trampo a noite, tá ligado? Aí acabei de acordar, 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 tá ligado? Por isso que eu não tô tendo tempo também de gravar, tá ligado? Como eu trampo a noite, durante o dia eu durmo, então hoje eu vou aproveitar essa folga aí, vou fazer esse vídeo pra vocês aí, que fica fácil de editar e rápido pra mim lançar, beleza? Então as coisas no Celta que eu mudei, já mudei, coloquei o contagírio, já coloquei o contagírio, já veio depois das calotas, tive um prejuízo com essas calotas, eu fui na cidade de Valinhos aqui vizinha, e quando eu voltei peguei uma chuva e passei numa poça d'água, tá ligado? Aí a poça veio mais ou menos na metade do carro, de água, passei, e quando eu cheguei em casa as duas calotas dianteiras quebrou, então eu tirei as calotas e fiquei nas rodas de ferro, aí comprei umas rodas Aro 15 da Montana, peguei de segunda mão as rodas, só que fiquei mais ou menos um mês com ela, porque que eu não filmei corrido o tempo, entendeu? Como eu falei pra vocês, eu trabalho a noite e durmo durante o dia, pouco tempo demais pra me filmar e editar esse bagulho, entendeu? Mas eu acho que eu tenho algumas fotos dela, vou deixar passando pra vocês aí, beleza? Coloquei Aro 15, saiu Aro 15, entrou Aro 13, Aro 13, acho que é a do Corsa, a original da GM, do Corsa Vou deixar a foto passando aí, se vocês conhecerem essa roda, eu não tô me lembrando muito aqui, mas se vocês conhecerem, deixem nos comentários, hein? Beleza? Tá na Aro 13, de liga Contagírio, eu ia filmar pra vocês, tá ligado? Só que eu não manjo, entendeu? Eu tô pegando as mães ainda, e como os caras aqui é muito careiro, a gente mete as caras, né mano? Ninguém é rico, então eu fui, meti as caras e eu mesmo instalei Só que o que acontece, eu não tinha um voltímetro, tá ligado? Pra medir a tensão do positivo pra chave Aí o que aconteceu? Eu fui testando lá nas manhas, tá ligado? Eu não indico isso pra ninguém, tá ligado? Eu fiz porque o carro é meu e eu sei que o barato pode sair caro, mas é meu, entendeu? Então eu meti as caras mesmo e fiz Então eu fui testando lá nas manhinhas e coloquei no positivo pra chave, só que na hora que eu bato na chave Ele cai a tensão de 12 volts, tá ligado? Ele vai pra zero Eu vi até um vídeo de um parceiro aí no YouTube, ele explicando isso, que tem dois fios que vai pós-chave Que é um que cai a tensão pra zero e é um que permanece aquele energia de 12 volts da bateria, entendeu? E pelo meu azar, eu acabei achando esse positivo pós-chave que cai a tensão Então quando eu bato na chave, o contagírio ele desliga e liga de novo, entendeu? Aí eu tenho que ajeitar isso aí, eu vou arrumar um voltímetro emprestado aí Então eu vou comprar um, que a gente também precisa bastante, né? E vou instalar direitinho Quando ele tiver 100% funcionando, belezinha, eu não me importo não Eu vou lá e vou tirar tudo de novo e vou fazer um vídeo explicando pra vocês como que eu instalei Eu vi um vídeo de um parceiro aí também no YouTube, explicando como que funciona pra instalar no céu, tá entendeu? Só que eu acho que a diferença de ano, no fio que ele veio explicando lá, veio de outra cor Ele falou que era no fio verde, que só tinha esse fio verde e o meu não tem O meu na verdade, o que eu achei pra jogar o sinal do RPM foi um fio marrom Mas eu vou fazer o teste tudo no voltímetro certinho e vou filmar pra vocês, beleza? Então eu vou responder alguns comentários aqui rapidão E pra vocês ficarem cientes do que acontece e tal, beleza? Que o Alex Rickards, é isso mesmo? Isso, Rickards Beleza, mano? Salve aí pra você, tamo junto Ele falou assim, mano, tá na hora de postar vídeo novo Meu Celta 2001 branco Minhas ideias é colocar as calotas Assim Assim fazer a pintura do para-choque Valeu, tamo junto família Valeu Alex, tamo junto aí rapaziada Então Como eu expliquei aí já no começo do vídeo Eu trampo a noite Então o tempo tá muito corrido Eu durmo durante o dia, trampo a noite Durmo o dia, trampo a noite Tá aquela bagunça, tá ligado? Então, pra editar, dá um pouquinho de trampo É tempo também, entendeu? Eu também tenho que filmar o carro E como eu tô filmando com o celular ainda, mano Então tá bem corrido O celular não ajuda muito Então eu tava pensando em começar a filmar Quando eu pegasse uma GoPro, tá ligado? Porque é fácil de manusear ela É pequena, é jogo rápido, entendeu? Mas eu ainda tô filmando com o celular, beleza? Então é por causa disso que não tá saindo o vídeo Vamos ver outro aqui O Igor Abreu Ele perguntou Quando for calibrar os pneus Tem que tirar as calotas? Cara, a minha precisou Eu já até respondi aqui nos comentários Igual eu tô falando 99% dos meus comentários aqui no vídeo Eu já respondi Mas às vezes No diálogo, assim, no vídeo A pessoa entende mais do que na escrita Beleza? Então eu já respondi pra ele Mas Sim, precisa A minha precisou Mas teve aqui Eu vou até achar aqui Uma parte pra vocês aqui Que um cara até comentou Que a dele não precisou tirar as calotas Os cortezinhos dos pitos Vêm no lugar certo Então isso aí foi bacana Isso aí deu sorte, cara As minhas precisou tirar Isso, o outro também Vou ver aqui quem foi que comentou Ele perguntou se podia cortar As calotas no lugar dos pitos Eu, pra mim No meu caso Eu acharia que ficava estranho Entendeu? Porque a gente não ia conseguir Fazer um corte perfeitinho Igual que vem Original, entendeu? Então Eu preferia não cortar Mas Se você quiser É tranquilo Beleza? Vamos ver outro aqui Daniel Salles perguntou Está com as calotas no seu carro ainda? Já deu algum problema até hoje? Já até falei aí No começo do vídeo Não deu problema Em termos de corte Marcar pneu Isso aí não deu problema Os cortes Eu tenho um vídeo Vou deixar aqui no kart Não sei se é desse lado Ou é desse lado aqui Vou deixar aqui Vai aparecer aí Vocês clicam E vai lá no vídeo Eu mostro certinho Onde que o meu precisou cortar Entendeu? No corte certinho lá Não fica pegando no pneu Pelo menos o meu não Beleza? Então Eu até expliquei no outro vídeo lá Para vocês ir cortando por etapa Entendeu? Mas O meu não pegou Não cortou o pneu Até hoje não Teve problema Beleza? O único problema Foi que eu passei na poça d'água E quebrou As calotas Mas Não deu problema Ele perguntou Se eu estou com elas ainda Não estou Já troquei Já coloquei aro 15 Estou no aro 13 agora Mas vai voltar agora Mas vai voltar agora Final do mês de julho No final desse mês agora Eu Encerro os meus serviços Na empresa Entendeu? Vou tirar férias No mês de julho Então Vai sair até uns vídeos Para vocês aí Porque eu vou mexer na suspensão Já comprei a suspensão fixa Está aí fora E estou com o aro 13 aí Depois que eu baixar Eu vou ver se eu vou ficar com esse aro 13 de liga Que eu acho que é o original do Corsa Se eu não me engano E eu vou ver se vai ficar bacana com ele Se esse Por acaso não for do meu gosto Eu vou voltar com as rodas 13 E com as calotas 15 Está aqui também guardada Beleza? Eu não desfiz delas não Está aí Claudio Silvestre Ele falou assim Pô amigo Vídeo bacana Valeu cara Obrigadão Viu? Tamo junto E também me alertou aqui Agradeço aí Pela alerta Ele falou Vídeo bacana Mas para sua segurança Coloca o cinto de segurança Está certo cara Obrigadão Viu? Eu estava perto de casa na verdade Eu saí da casa do meu cunhado Que era na rua de trás E eu aproveitei para fazer aquele vídeo para vocês Que é o vídeo das calotas Estava sem cinto Mas eu costumo usar sim Mas de qualquer forma Obrigado aí Viu? Tamo junto Aqui ó Lembra que eu falei para vocês O cara da calota É o Leonan Rocha Leonan Rocha Ele falou assim As minhas não precisaram tirar Para calibrar Ficou da hora Valeu Valeu cara Por compartilhar Então A dele não precisou Mas ele não precisou Então você deu sorte Bacana Da hora A Andressa Regiane Ela comentou assim Isso aí até gosto Mas beleza Ela comentou assim Estou pensando em colocar As calotas 15 Mas não quero rebaixar Será que fica Será que fica bacana também Colocar Mas com as molas original Fica sim Fica Tem um trecho do vídeo Do meu vídeo anterior Que meu carro está com as molas original Porque Eu cortei Eu fiz a besteira De cortar dois elos da mola E cara Se você Se você tem um pouco De juízo na cabeça Não faça isso É bosta Por que Eu cortei Cara Saiu um prejuízo Para mim Porque estraga Homocinética Coifa homocinética Estraga Estraga Os batentes Estraga Muita coisa Entendeu Estraga Seus amortecedor E tal Então Se você tem juízo na cabeça Não corte Eu fiz Fiz besteira E tanto que Dessa vez Eu vou colocar A fixa Comprei uma Preparada Então Não corta A mola Mas fica assim Fica assim Andressa Beleza Fica filé As calotas 15 Com a suspensão original O André Dantas Perguntou Mano Essas calotas De qual carro Olha Ela Ela é linha GM Original Certo Vem muito no Prisma E no Onix A galera aí Reconhece mais Como as calotas Do Onix Aro 15 Beleza O Fábio Júnior Ele perguntou Assim Pô cara Seu carro ficou da hora Valeu mano Tamo junto Ele perguntou Se dá certo Quero fazer No 1 no 95 Será que fica bonito É aro 13 também Quero pôr 15 Cara Fica bacana Eu conheço um cara ali Que tem Se não me engano É um 95 Duas portas também E ele colocou Ficou bacana Ele colocou Eu não lembro O modelo Da calota Que ele colocou Mas ficou da hora Tem um vizinho Aqui também Que tem Só que o dele É do novo Uno Mas ficou bacana Também Eu acho que fica Bem bacana Em relação A marca de carro E tal Essas coisas Eu acho que serve Não estou dando certeza Tá rapaziada Vocês procuram Saber antes de comprar Para vocês não tomarem Prejuízo Entendeu Vocês não tomarem Prejuízo aí Beleza Então eu acho Que serve Para qualquer carro Aí agora Só vai diferenciar Os cortes Da calota Beleza Mas eu acho Que dá certo sim Se você Ah é linha Linha da Fiat Compra uma calota Linha Fiat E coloca lá E vê direitinho Onde que vai os cortes Que de repente Não vai ser No mesmo corte Da linha GM Beleza Então é isso aí Fábio Valeu Tamo junto O brother aqui Não tem nome dele O nome que está no canal É Projeto Vectra Então ele falou assim Vídeo irado Valeu Valeu cara Tamo junto Ele pergunta Qual música que eu uso Nos vídeos Todas as músicas De todos os meus vídeos Eu deixo na descrição Aqui embaixo Entendeu Deixo na descrição As músicas que eu uso Os cantor E de repente Eu já deixo até o link Já para vocês Clicar direto Na música Entendeu Geralmente eu uso Muito De fundo Assim a música Do Krois Entendeu Eu uso até Estava até escutando Ele aqui Da hora O Krois O Igor Vargas Fez um comentário Bacana aqui Você ganhou Na simplicidade Do Celta O mais bonito Que já vi Cara Tem muito Celta Bonita aí Mas valeu mesmo Tamo junto E simplicidade É tudo Que a humildade Que prevalece Valeu Porque Eu acho que Todos nós Não somos ricos Então a gente Tem que ir Tudo por etapa Tudo na humilde Tá ligado Não tem Não tem condição De comprar umas rodas Bacanas Vai lá e coloca As calotas Porque não Entendeu O gosto é gosto Eu sei que No grupo que eu tava Do Celta Muita gente discriminou Ah Não tem dinheiro Pra comprar roda Não sei o que Ué mano Não tinha mesmo Colocar ali o bagulho Tá ligado Eu acho feio Essa parada De ficar Desfazendo do carro Do parceiro Só porque O dele é nas calotas E o senhor é nas rodas Acho que isso é palhaçada Inclusive Até me excluíram Lá do Do clube do Celta Lá Não sei nem porquê Eu coloquei Esse vídeo Ajudando a galera Muita gente lá Tava com dúvida Como que colocava Adaptava as calotas E tal Eu peguei E fiz o vídeo E coloquei lá Pra rapaziada Fragar Entendeu E Muita gente curtiu É tanto que O vídeo Tá com 800 e poucas Curtidas No segundo vídeo Que eu mandei Isso é muito gratificante Agradeço de coração E eles acabaram Até me excluindo Lá do Clube do Celta No Facebook Não sei porquê Mas Beleza O clube deles Suave Tô firme e forte Aí Tamo junto De coração Valeu O Alex Pereira Que falou assim Dá pra colocar Calota Aro 17 No aro 13 Cara Eu não sei Cara Porque eu nunca fiz Entendeu Eu Esse do aro Do meu aro Aí Aro 13 No aro 15 E eu Meti as caras E testei Ficou bacana Quis compartilhar Pra vocês Então Aro 17 Eu não sei Beleza Mas agradeço O seu comentário Tamo junto O Alisson Lucas Ele comentou assim Há tempo procurava Um tutorial Como esse Valeu mesmo Cara Ajudou muito Mais um inscrito E tome like Compartilhando Valeu aí Alisson Tamo junto Cara Valeu mesmo Era isso Que eu queria fazer Entendeu Até comentei Que me excluíram Do Clube do Celta Por causa disso Muita gente lá Tava Procurando Como que Que colocava Eu via direto Direto Publicação Assim no Facebook Aí eu falei Pô Eu já coloquei No meu Celta Eu vou pegar E vou fazer um vídeo Ensinando a rapaziada E ele falou Tome like A importância do like Rapaziada Porque eu sempre peço E motiva a gente Fazer outros vídeos Entendeu Então Vocês que já gostam Do vídeo E quer ver mais Sobre coisa do Celta Deixa aí Deixa o like Aí beleza E clica no gostei Aí tamo junto A importância dos comentários É isso aqui As minhas calotas Ficou pegando Em cima dos pitos Então precisava tirar Pra calibrar Então eu pedi pra vocês Deixar os comentários Aí se ajudou vocês E o Leonan também Compartilhou a ideia dele Entendeu Ele comentou aqui Que as dele Não precisou tirar Pra calibrar os pneus Então não são todas Então não são todas as rodas Que precisa tirar as calotas Beleza Então o importante Do comentário É isso Te ajudou Deixa nos comentários Aí que ajudou E ficou bacana No seu Beleza Então o importante Do like E comentário É sempre isso Beleza rapaziada Gabriel Corrida comentou Só falta dar um grau Na altura Com certeza Com certeza A gente vai colocar Uma fixa E vai baixar Um pouquinho Beleza E ele pergunta também Qual o nome da música As músicas As músicas Estão na descrição Do vídeo Beleza Pra quem não sabe Onde que fica a descrição No celular É uma setinha De lado assim E no computador Tem um nome assim Mostrar mais Beleza Então aí Aí fica A descrição Do vídeo O Adriano dos Reis Ele perguntou Assim Qual o modelo Que eu já respondi O modelo É do Onix E ele perguntou Em qual site Encontra Cara Tem muito site De compras Aí Mas E eu também Não vou Te dar um assim Seguro Ah Porque eu nunca Comprei no site Entendeu Eu comprei Em auto peças Aqui Mas se eu Passar pela experiência De comprar Por algum site Eu vou compartilhar Com vocês Mas Eu já Eu acho que A maioria das pessoas Compram pelo mercado livre Beleza O Reinan Guilherme Perguntou assim Essa suspensão É mola cortada Ela pula muito Cara É Eu cortei dois elos No vídeo anterior Eu mostrei aí Meu carro aí Com dois elos cortados Na dianteira E cara Pula pra caramba Estraga muita coisa Não compensa Não compensa Eu gastei mais Do que comprar Uma suspensão Uma suspensão fixa Preparada Então eu cortei Dois elos Pensando que ia economizar Acabei gastando Bem mais Porque eu tive que Comprar a suspensão Original de novo Tive que mandar Alinhar Balancear Tive que Trocar Põe forma cinética Porque cortou Entendeu Tive que trocar Os pneus Os pneus Começou a comer Por dentro E eu não dei fé Rapaziada Quando eu fui ver Já tava bem Comido assim Por dentro Então eu gastei Muito mais Entendeu Então não compensa Você cortar As molas O que que compensa Você vai juntando Devagarzinho Tá ligado Vai ali Pá nas manhas Ando original Eu tô andando original Tá ligado Vou trocar as molas Só no final Desse mês Agora Então Eu fui muito Ansioso E peguei Fui rebaixar Cortando as molas E só tomei Prejuízo Beleza Então não compensa Vai juntando Devagarzinho E compra Uma suspensão Fixa Preparada De rosca Ou Compra até De segunda mão Rapaziada A gente é Super na humilde Você tá ligado Que ninguém é rico E a gente compra Tudo na segunda Se tiver bom Entendeu Compra na segunda mão Sai até mais em conta Entendeu É importante A suspensão Tando boa Beleza Então não faça Besteira De cortar as molas O Dudu Comentou assim Ele teve até Uma dúvida bacana Acho que muita gente Também teve Ele falou Pô Seu carro ficou muito louco Valeu cara Brigadão hein Tamo junto Eu queria saber Se colocar As calotas Aro 15 O pneu tem que ser O original Ou pode ser Outro mais largo Cara Se eu tiver errado Vocês deixam No comentário Eu não sei A medida dos pneus Original Eu não sei Se é 165 Original Eu sei Que o step É 165 1657013 Ou se é 175 O meu É 175 Então ele é mais largo Do que o step E pegou bacana Eu acho Que não tem Diferença De largura De pneu Não Beleza O meu É 175 7013 Então ele é mais largo Um pouco E não ficou pegando No pneu Beleza A Brunielle Perguntou Quanto sai O jogo de calota A minha Eu paguei 56 reais Aí vai variar Se você vai Comprar na loja Se você vai Comprar Em uma auto Peça Se você vai Comprar no site Entendeu Varia muito Os valores Mas a minha Saiu 56 reais Tá bom Esporte Que ele comentou Ficou muito top Valeu Valeu mano De coração Tamo junto Ele comentou Aqui um Coisa bacana Ele falou Tô pensando em colocar As calotas do Agile Aro 15 Fica bacana Fica Fica da hora Eu vi uns caras Aqui com Com as calotas do Agile Fica da hora Assim Fica filé Beleza Eu vou encerrando Esse vídeo Por aqui rapaziada Eu sei que ficou Um pouquinho longo Aí mas espero Que tirem as dúvidas De algumas pessoas Aí beleza Não respondi Todos os comentários Aqui Mas é porque Tem muitos repetidos Entendeu Muita gente Com a mesma dúvida Então respondi Tudo de uma vez só Beleza Tinha pra mais De 60 comentários Aqui beleza E a maioria É tudo Com a mesma dúvida Beleza Então eu vou Encerrando por aqui Tamo junto E valeu Mês de julho Agora Final desse mês Falta pouco Hoje já é dia 20 Beleza No mês de julho Tô de férias Vou rebaixar o carro Vou ver o negócio Do contagiro Vou apresentar um pouco Mais do meu carro Pra vocês Beleza Ah antes que eu esqueça Quero convidar vocês Todos pro Volksparts Em Jundiaí Dia 16 de julho Eu vou estar lá colado Já peguei o ingresso Tá na mão E Celtinha vai estar lá Representando Como na fixa Na Aro 13 Não sei ainda Se vai estar na liga 13 Ou nas calota Mas de qualquer forma A gente vai Rapaziada Não pode ficar de fora Quero agradecer Os 40 mil visualizações No meu canal Porque É muito gratificante Meu canal é novo Tem apenas 3 3 4 Meses E como eu posto Muito pouco vídeo 40 mil visualizações É bem bacana Valeu aí Todos vocês aí Tamo junto Quero agradecer Rapaziada A 822 Pessoas Que curtiu o vídeo Então Eu acredito Que eu ajudei Bastante gente aí Valeu Meu propósito Aqui é esse Então eu acho Que eu tô cumprindo Valeu de coração Aí Tamo junto Valeu a toda Rapaziada aí Que deixei os comentários Aí Desculpa não ter Falado todo mundo Aí Mas é porque São muitos comentários Então Tamo junto E valeu Espero vocês todos No evento lá Valeu Tamo junto E forte abraço aí Fica com Deus Todo mundo Fui